Música Boa noite galera Beleza, vamos que vamos Pelas estradas do Brasil Passando aqui de Presidente Tranquilo Neves Carregadinho.com Vamos gravar mais um episódio Para vocês aqui na Estrada Baiana Nesta noite maravilhosa de sexta-feira Que são 19h48 Minutos no horário de Brasília Confiando em Deus vamos Botando marcha daqui para lá Para a capital sergipana Aracaju E Deus está no comando de todas as coisas Passando aqui na cidade de Presidente Tranquilo Neves A famosa Itabaína Minutos no horário de Brasília Pra ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei um cafezão aí de manhã, né? Dose dupla, um cafezão da manhã aí. Aqui no posto Moendas. Pois é, galera. Estamos passando aqui no posto Água Mineral. Quando eu peguei uma sondeca onda aqui, aqui na nossa retaguarda aqui, à esquerda, o posto Água Mineral. É, galera. Galera, olha o trevão aí, velho. A pandeão aqui. Deixa eu retorno aí dos lugares bem iluminados. É, galera. Estamos chegando aqui na parada dos caminhoneiros para tomar aquele café qualificado, chique e bacana. Pesados. Uma macaxeirinha com carne de sal, hein? Um cafezinho. É show de bola, hein, galera? Aqui é no trevo de laje. Aqui é no trevo de laje. Aqui é no trevo de laje. É, galera. Estamos chegando aqui na... Nesse trevo aqui, né? É de laje também, velho. Passando na barraca aí. Pôr do sol da nossa amiga Marinawa e da Mires. Da Mires. Da Mires, né? Aqui em cruzeiro de laje. Bem iluminada aí, né, galera? Que lugar bonito. A gente vai registrando aqui e mandando um forte abraço aí. Para a barraca aí. Pôr do sol da nossa amiga Marinawa e da Mires. São gente pôr da melhor qualidade, bom atendimento. Essa aí que vocês estão vendo aí. A nossa retaguarda. À direita aí, ó. Bem iluminada. Filtro. O que você precisar aí tem. Tem panela de barro. Um artesanato em geral. Na barraca. Pôr do sol da nossa amiga Marinawa e da Mires. Beleza então, galera. Passa aí e dá uma paradinha aí com o seu cargueiro. Seu pé de breque, seu automóvel. Dá uma parada lá e enche as suas malas aí na barraca. Pôr do sol. Aqui, né? Cruzeiro de laje. Ok, galera? Valeu. É, galera. São Tontônio de Jesus. Aqui no Recon. Cabo Baiano. Fazer mais um episódio pra vocês aí esta noite. De sexta-feira. Passando aqui nessa bela cidade. São Tontônio de Jesus. Essas piscinas aí bonitas aí. nineteen... Tontônio de Jesus. Tontônio de Jesus. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.